A gente não para de correr um segundo, velho. É o nosso sonho, porra. É o nosso sonho. Foi citado todos que aqui estavam, mas tem gente pra caralho lá, porra, no CP, caralho. Que faz o seu melhor, que dá o seu melhor. Pra gente dar o nosso melhor aqui, caralho. E chegou a nossa hora, porra. Chegou a nossa hora. A parte dele a gente já fizemos, caralho. Agora é nossa, porra. É com coração. É com coração, porra. Vamos buscar essa vaga. Mesmo no Morubis. Mesmo na casa do adversário. Porra! Caralho! Porra! Porra! Amor! Porra! Eu tô de ver! Fogo, caralho! É portafogo, porra! E é fogoooooo! Fogoooooo! Não vai ser fácil, não vai ser fácil, cara. Vamos ter que construir isso, mano. Com paciência, com inteligência. Saber jogar o jogo. É um jogo diferente, é uma competição diferente. Vambora, nosso objetivo não muda, velho. Ele não muda. Ele não muda, velho. Assim que eu falei na última decisão. Nós vamos classificar, hein, caralho. Nós vamos classificar, pô. Acredita nisso. Nós vamos classificar, velho. É por isso que a gente está aqui abraçado, caralho. Porque nós vamos ganhar juntos. Nós vamos ganhar juntos, velho. Juntos como uma família, caralho. A sua família está aqui, porra. Porque nós somos família, velho. Nós somos família. Ninguém fica sozinho aqui, caralho. Vamos todos. Vamos todos. Vamos todos. Vamos todos. Vamos ter que ativar. Bora, Alex. Nós procuramos ganhar, e fizemos por isso, vocês mereciam ter ganho, vocês fizeram por ganhar o jogo. Não baixem a cabeça, não se entreguem, porque há muita coisa que vai acontecer. E hoje foi só um jogo, quarta-feira lá estaremos outra vez para lutar pelo mesmo objetivo, cometeríamos igual se hoje tivéssemos ganhado 0, 2, 0, 2, 1 ou empatado 1, é exatamente igual. Tenho sequer este lado devido a nós, cada um é o melhor que tinha que pôr lá dentro, e isso para mim é sempre suficiente. Prepararam a hora de chegar à boia? Sábado temos outra batalha, e nós não temos tempo para andar aqui, nem com frustrações, nem com depressões, para não ter ganho. Sábado há outro jogo. Vamos preparar este jogo de uma forma séria, para ganhar o sábado, e depois vamos ganhar com a barca-feira, Sábado. Tem que seguir nós com o espírito, cara. E eu não guio as bobas aqui para o outro, nós vamos passar a esta caminatória, ponto! Calma! Calma! Deixem falar, deixa a caravana passar, os três ladros, a caravana passa, e nós cá estamos. Então, está aqui para o nosso objetivo. Ok? Só isso que devemos dizer. Obrigado. Vai, 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 vai! Isso aqui é Botafogo. Não desistimos nunca. Lutamos até o final, ganhamos nossa vida, vamos até o final e conseguimos três gols. Graças a Deus por mais um gol, agora é seguir que quarta-feira tem guerra. Bora! Feliz demais, feliz demais, mais uma vitória. Tem que saber da importância do jogo, fizemos um grande jogo, vamos suportar na hora de sofrer. A vitória daquelas que nos faz pensar alto, que nos faz sonhar ainda mais. Parabéns por isso, muito satisfeito, pegar a parte chata, preparem-se para o quarto da fé. Há outra luta, vamos começar a descançar já a partir de hoje, para podermos fazer o que tem que ser feito na quarta fé. Ok? Muitos parabéns. Obrigado uma vez mais pelo desempenho do nosso trabalho. Obrigado a todos mesmo, a todos. Obrigado. Sim, vamos! Sim, bora! Estou aqui agora, mô. Espera que a gente vai hoje. Tem que dar o certo. Tem que dar o certo. Eu tenho certeza que agora vai ser cada um para as cenas finais. E acho que a gente vai fazer uma nova pré lá no Uruguai. Bora! Sou de São Paulo, mas sempre quando dá pouco bem eu estou aqui. Meu bairro é Morumbi, mas meu coração é glorioso. Cheguei agora no Rio de Janeiro. Confiante. O pessoal está tentando ressuscitar a alma de sei lá que ano aí, meu irmão. Vai dar certo. Samba está bom, né, galera? Mas a gente precisa puxar a nossa música, né? Então vamos lá, hein? Está todo mundo cantando. Os jogadores vão viver. Mas você nunca está só. Sua torcida te quer bem. Não te abandona na pior. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí